Oi pessoal, hoje eu vim mostrar para vocês uma balancinha que eu comprei, uma balancinha de cozinha, é da Masterchef, eu comprei essa balança na revista da Avon, ela veio nessa caixinha e ela pesa até 1 kg, ela pesa de 20 em 20 gramas, é ótima para cozinha, vou pesar aqui uma xícara de amendoim para vocês acompanhar aí. Eu vou usar um saquinho para facilitar aqui eu pesar o amendoim, porque o prato dela é pequenininho, vou estar pesando uma xícara aqui, que a medida da xícara é 240 ml, vou colocar aqui no saquinho o amendoim, para facilitar eu pesar aqui o amendoim, eu coloquei no saquinho, vou dobrar ele aqui e colocar, ela já está na posição ali do zero, deu 180 gramas, mas você pode também estar pesando aqui a vasilhinha que você vai utilizar, coloca ela aqui em cima do pratinho, vê o peso e daí você pode estar colocando aqui os ingredientes que você vai pesar. Então coloquei o amendoim, subiu umas graminhas a mais, que é o peso da vasilhinha, daí você desconta o peso da vasilhinha e conta as gramas dos ingredientes que você quer usar aí na sua receita, ou então usa o saquinho mesmo né. Então pessoal eu comprei esta balancinha, porque tem muitas receitas que vai gramas né, e fica difícil fazer a medida em xícaras e alguma coisa assim, então eu comprei para facilitar aqui a pesagem dos ingredientes que eu vou usar nas minhas receitas. Espero que todos tenham gostado aí da balancinha, se vocês gostaram pode fazer pedido na revista da Avon, ou também comprar em outros comércios né, é ótima para cozinha gente, espero que gostem. Se inscreva no canal, compartilhe nossos vídeos, clica no sininho para estar recebendo mais receitas e até o próximo vídeo, tchau!